Conversa com Jesus Por Maria Dolores Psicografia de Chico Xavier Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho A penúria sem nome Porque sabemos que socorrerás os famintos de pão E os sedentos de paz Dói encontrar na vida os que fazem a fome Ante aqueles que choram não lamentamos tanto Já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço Deploramos achar as multidões do mundo Os que abrem na terra as comportas do pranto Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz De vez que nós sabemos Quanto assistes os humildes e os tristes Lastimamos os cérebros que brilham E sonegam a luz Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão Na carência de amor Na carência de amor Porquanto tens as mãos hora por hora No consolo e no apoio a todo ser que chora Lamentamos Citar os amigos felizes Que alimentam a dor É por isso, Jesus Que nós te suplicamos Não nos deixes seguir-te o passo em vão Que o prazer do conforto não nos vença Livra-nos de tombar no pó da indiferença Ainda que a provação nos seja amparo e guia Toma e guarda em serviço O nosso coração Assim ser